A Nanda volta trazendo mais informações e olha só, hein, o corpo de um homem foi localizado hoje pela manhã boiando junto a orla do Guaíba, no trecho do gasômetro aqui na capital. A repórter Natália Sattler, que você acabou de ver, está lá na região e ao vivo tem mais detalhes. Agora sim, para a notícia completa. Boa tarde, Nath. Oi, Mota, boa tarde novamente. Então a nossa equipe chegou aqui na orla por volta de nove horas da manhã, estava uma chuva intensa, a gente veio acompanhar aqui a formação do ciclone, a passagem do ciclone para essa região que está em uma situação bem complicada. Logo mais a gente vai mostrar em detalhes para o pessoal de casa. Quando nós fomos informados do aparecimento desse corpo, a correnteza está muito forte aqui no Guaíba. Eu vou pedir para o Pato derivar para nos mostrar um pouco mais de como está a situação. Agora parece que deu uma acalmada, né? Mas mais cedo estava muito forte a intensidade da água, da correnteza, e a gente viu que estavam as equipes do IML ali fazendo os trabalhos, isolaram a área. Bem naquela parte onde tem a plataforma de subida para chegar no restaurante panorâmico, o corpo desse homem estava ali. Segundo o Instituto Médico Legal, é um homem, não foi especificada a idade mais ou menos que ele tinha, mas é um homem que estava sem roupas, não tinha nenhum sinal de perfuração. E esse homem, segundo o IML, morreu há pouco tempo. Foi um óbito recente. A gente ainda está apurando essas informações, entrando em contato com o IML para saber mais detalhes, entrando em contato com a polícia também para ver se eles já têm alguma informação. Inclusive a gente estava agora há pouco observando que tem um helicóptero da Polícia Civil e também um helicóptero do Exército sobrevoando essa área aqui que está em risco. O prefeito Sebastião Melo, que nós conversamos agora há pouco lá no SEIC, nos falou em primeira mão que o nível do rio Guaíba está em 3,17 metros, como tu destacou aí no início do programa. Situação muito complicada, a mota muito tensa, um perigo aí. Todas as comportas estão fechadas. Inclusive lá na comporta 3, a gente vinha vindo aqui para a Orla e comporta 3 já está vazando. O prefeito falou que foram colocados sacos de areia para tentar conter um pouco dessa água que está vazando ali, a região dos armazéns já está toda inundada. A gente pode ver ali a correnteza chegando. Essa parte ali é aquela do deck e está tudo tomado pela água. Essa parte aqui onde o pessoal, onde a gente pode observar, aqui que tem os bancos, onde normalmente se circula aqui pela capital, pela Orla. O pessoal vem, passeia, toma o seu chimarrão, fica contemplando o pôr do sol do Guaíba, mas a gente pode ver que está tudo inundado. Olha só, acabou de passar um helicóptero aqui que está sobrevoando a área. As autoridades estão atentas por aqui. Inclusive hoje pela manhã lá no SEIC teve reunião do prefeito Sebastião Melo com forças de segurança também entrar em contato com Brasília para tentar ver os recursos. As pessoas estão sendo resgatadas dessas regiões ribeirinhas aqui de Porto Alegre, região das Ilhas. Até o momento, segundo o coronel Evaldo Rodrigues, que é o diretor-geral da Defesa Civil de Porto Alegre, cerca de 80 pessoas foram resgatadas das regiões das Ilhas até amanhã de hoje. Mas esse número pode aumentar. Está sendo feita uma força-tarefa aí para conseguir resgatar essas pessoas. A gente vem mostrando durante a semana a situação como está naquela região. Inclusive foi na segunda, segunda, né, Pato, que a gente teve lá na região das Ilhas, na Ilha da Pintada. E a situação muito complicada, muito triste lá para aquela comunidade, assim como para muita gente por aí. E essas pessoas estão sendo resgatadas. A prefeitura está encaminhando para três abrigos aqui na cidade essas pessoas. Mas, possivelmente, pode ser que seja aumentada essa quantidade de abrigos, dependendo de quantas pessoas ainda tiverem que ser resgatadas. O prefeito Sebastião Melo diz que o foco da prefeitura é convencer essas pessoas a saírem de casa. A gente sabe que muita gente não quer sair, apesar da situação triste, da água estar tomando conta da casa, de terem perdido móveis, roupas. Mas essas pessoas não querem sair de casa, porque por mais simples e humilde que seja a casa, é a história dela, né, Mota? Então, a pessoa está ali, viveu uma vida ali dentro, vê a água tomando conta de tudo, perdendo tudo. As pessoas não querem sair de casa. Só que é muito preocupante, é perigoso, porque nesse momento as pessoas precisam buscar abrigo seguro. Essa é a orientação da defesa civil. Então, a prefeitura está fazendo esse trabalho, está tentando conversar com as pessoas. Porém, o prefeito Sebastião Melo disse que se as pessoas realmente não quiserem sair de onde estão, a prefeitura vai dar o suporte, vai dar todo o apoio, vai angariar recursos aí. Inclusive, essa reunião de hoje, de amanhã, com essas outras autoridades, foi realmente para ver como vão ficar esses recursos para os atingidos da enchente aqui em Porto Alegre, região metropolitana. Então, a prefeitura vai estar à disposição, segundo o prefeito Sebastião Melo, para dar o apoio, o auxílio para essas famílias, essas pessoas atingidas aí pelo ciclone. A gente entende, são pessoas, a grande maioria, são pessoas humildes, são pessoas simples, são famílias. No caso da região das ilhas, ou trabalham com material reciclado, ou trabalham com pesca. São pescadores. Então, essas pessoas têm muito pouco dentro de casa. E o medo delas, o desespero delas é que elas percam, que a água leva embora. E quando não é a água, gente, já tem registro de saque, lá na região das ilhas. Na ilha da Pintada, na ilha dos marinheiros, até mesmo nas outras três ilhas, né? A ilha Mauá, a ilha das Flores, a ilha do Pavão. Então, é um absurdo isso, né? Gente bandida, criminoso, vagabundo, se aproveitando de um momento tão delicado, de um momento tão complicado, de um momento tão crítico, para chegar e furtar o pouco que essas famílias têm. Então, qual é o medo delas? Sair, deixar a residência, né? Que geralmente é feita de madeira, com muita umidade. Porque o ano inteiro já é uma dificuldade tremenda para quem mora na região das ilhas. Se a gente está mostrando aí uma área estruturada de Porto Alegre, que é a região da Orla do Guaíba, no trecho do gasômetro, que foi o primeiro trecho a ser revitalizado, reurbanizado aqui na capital, você imagina do outro lado, lá na zona oeste da capital, né? Na zona oeste de Porto Alegre. Então, é uma situação agora, em primeiro lugar, como disse bem o prefeito hoje pela manhã, em primeiro lugar é a vida. E ele mesmo garantiu que as pessoas que deixarem as casas e, porventura, perderem fogões, geladeira, perderem os móveis, perderem roupas, de que a prefeitura, de alguma forma, inclusive contando com o apoio da iniciativa privada, que a prefeitura, o poder público, vai tentar ressarcir essas pessoas, né? Vai tentar aí, né, através, principalmente da iniciativa privada, eu sempre falo isso, já venho falando, desde o primeiro ciclone lá no mês de junho. Gente, esse é o oitavo ou nono ciclone, eu já até perdi as contas, né? Na produção. Eu acho que é o oitavo ciclone ou nono ciclone que passa de junho para cá, pelo Rio Grande do Sul, o oitavo ciclone, né? E é impressionante, eu ainda tenho a Natália Sattler junto com o Pato, não? Ainda tem, né, esse trecho aí, essa área que está atrás de você, você já mencionou isso, é uma área onde nos finais de semana, nos dias, né, sábado, domingo, feriados também, essa área fica lotada de gente se divertindo, tomando chimarrão, conversando, né, tomando um sol quando tem, né, para a vitamina D, é importante para a saúde da gente. E não só esse trecho da Orla do Guaíba, como outro trecho, o trecho 3, que é o mais novo, né, é o último, o mais recente a ser entregue pela Prefeitura, está a mesma coisa, viu, Nath? Debaixo d'água. Exatamente, Mota, debaixo d'água, inclusive a Orla lá de Ipanema, também na Zona Sul, está uma situação terrível aqui na capital, está preocupante, o nível de inundação do rio Guaíba é 3 metros, e ele está em 13,17. Agora, tu imagina essa chuva que está vindo por aí, segundo os meteorologistas, esse ciclone, ele está se afastando para o mar, está voltando para o mar, porém, a chuva deve voltar no fim de semana, na próxima semana tem previsão de instabilidade, segundo a Defesa Civil, a previsão é que até o fim do ano, até dezembro, chova muito aqui no Rio Grande do Sul, então a gente imagina tudo isso que vai juntando, essa água que vai acumulando, a água está represada, vem vindo vento do quadrante sul, que está represando essa água, ali, Lagoa dos Patos desemboca aqui no rio Guaíba também, então é uma situação muito preocupante para todo mundo que está convivendo aqui, região metropolitana, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, tem perigo extremo aqui no Rio Grande do Sul, está todo mundo em alerta, então realmente, o pessoal que mora nessas regiões mais afetadas, a gente sabe que é triste sair da sua casa, deixar tudo lá, mas tem que ouvir a orientação das autoridades, porque o perigo aqui é muito grande, Mota. E o que a Natália acabou de falar, teve que ter gente já questionando, mas peraí, não é o Guaíba, não é o Lago Guaíba que desemboca na Lagoa dos Patos, mas em razão do vento sul, porque o vento sul, ele represou, desde lá de Rio Grande, e há fortes rajadas de vento sul, ele vem represando a água da Lagoa dos Patos, fazendo com que a água da Lagoa dos Patos, volte para o Lago Guaíba, e é exatamente por isso que a gente está vendo aí, essa situação dramática, essa situação, olha o helicóptero aí ao vivo, olha o helicóptero aí, helicóptero sobrevoando a região das ilhas, resgate, provavelmente resgate de pessoas ilhadas, sem dúvida nenhuma, resgate de pessoas ilhadas, então assim, dessa vez está acontecendo o inverso, se o normal é, os rios como Gravataí, Sinos, o Jacuí, o próprio Taquari, que vem descendo, desemboca, nos rios que acabam parando no Guaíba, o normal é o Guaíba desembocar na Lagoa dos Patos, está acontecendo exatamente o inverso, a água da Lagoa dos Patos, que ontem provocou muita destruição na Costa Doce, em municípios como Tapes, Barra do Ribeiro, inclusive sobre Barra do Ribeiro, a gente vai falar daqui a pouquinho, mas também Arambaré, São Lourenço do Sul, Rio Grande também, Pelotas, a situação também em Camacuã, na região Camacuã, Cristal, Mariana Pimentel, essa também é uma situação complicada, por causa do Rio Cristal, então, se ontem a gente estava vendo, a situação bastante complicada, bastante caótica, hoje, o problema está todo praticamente concentrado aqui em Porto Alegre, então é bem complicado mesmo, mais alguma informação, Nath? Oi, Mota, por enquanto é isso que a gente tem de informação, mas a gente segue acompanhando tudo de perto aqui, para atualizar o pessoal de casa, a semana está intensa aí, acompanhando a passagem desse ciclone, assim que a gente tiver informação nova, a gente te aciona. Está certo, vamos tentar, eu sei que está complicado para encontrar lugar de estacionamento, mas vamos tentar voltar lá da comporta número 3, lá do Cais Mauá, está bom, Nath? Certo, combinado, Mota? Vamos lá, então.